Música Eu continuo firme Mesmo após a noite escura Eu guardei o meu coração dos intentos do mal Fiz da tua glória abrigo e refúgio pra mim Laços de morte cercaram minha alma Tentando merecer meu chamado Mas escoltado com poder e graça Eu sigo Eu continuo de fé Estou firmado na fé Eu sigo Poder tanto Nada irá me parar Lá é na glória chegar Lá é na glória Lá é na glória Nada irá me parar Lá é na glória chegar Lá é na glória chegar Lá é na glória chegar Eu sigo Lá é na glória chegar Eu sigo Lá é na glória chegar E vou derrubar Ninguém pode me parar, não, não, não Aplausos, Senhor Jesus